E aí seus putos salve salve DJ que é o Nubit aqui ó Vamos lançar uma meta aí de 100 likes hein Se bater 100 likes eu vou liberar esse beat e uso o livro pra galera aí sem vinheta Totalmente grátis hein Então deixa o like aí e ajuda o canal hein DJ Kiel, a pressão das soluções 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 A pressão da soluções A pressão das soluções A pressão da soluções Legenda por Sônia Ruberti